No drama canadense, Don Quayarad, uma escritora em dificuldades é encarregada de cuidar de seu pai, que está vivendo com câncer. Ela está fazendo o seu melhor por ele, mas é um trabalho difícil, e ela tem pouca ajuda. Quando a saúde de seu pai piora, sua família é chamada para oferecer assistência. No entanto, em vez de trabalhar com Mona, eles causam mais dores de cabeça, especialmente porque todos os seus irmãos têm procuração conjunta sobre os bens de seu pai. Querendo manter o controle, Mona sugere que a família converse com o advogado de seu pai, para descobrir detalhes de seu testamento. Ela acredita que o documento deixará claro quem deve tomar decisões em seu nome, mas descobrir informações sobre o testamento só causa mais problemas. O foco principal do filme é a jornada de Mona, e sua posição dentro da família. Ela sempre se sentiu como a ovelha negra, nunca boa o suficiente quando comparada a seus irmãos e irmãs mais bem-sucedidos. E isso forma uma parte significativa da história. O que é interessante em Don Quayarad é a forma como o filme se posiciona em torno de Mona. Ela é a personagem principal, muitas vezes conduzindo a história, mas ela é insegura, incerta de si mesma e profundamente falível. O filme a humaniza em diferentes pontos da história, mas muitas vezes por seus erros, e não por seus triunfos. Ela é alguém que está perdida e quebrada, que faz más escolhas e, em suas próprias palavras, é subqualificada pela vida. O objetivo de tudo isso é mostrar a realidade de sua existência, seus altos e muitos baixos. Ela não é uma heroína, nem uma vilã, apenas uma pessoa comum tentando fazer o seu melhor para sobreviver a cada dia. Com um filme dessa natureza, grande parte do filme está mergulhada em tristeza e sofrimento, então esteja avisado que isso é algo contundente. Mas há alguns momentos cômicos para aliviar a carga. Alguns comentários divertidos de membros da família extensa, bem como uma história em andamento envolvendo um motorista de táxi, oferecem uma breve distração dos elementos mais difíceis da história. O elenco também é gostoso de assistir, e há uma grande dinâmica entre os irmãos. Tudo parece muito real e também muito relacionável. Espero que este filme certamente atinja alguns públicos, enquanto outros podem não investir na história. Mas como o primeiro longa-metragem de direção de Agon Darchi, é uma imagem forte para dar o pontapé inicial em sua carreira de diretora.